Vimos lá na FML juntos, e ele falou assim, o Sul, o Tubarão venceu e convenceu. Ele fez 3 a 0 no Pelotas Esporte Clube, então vamos ver os gols? Coloca na tela, aí ó, lá no estádio Boca do Lobo, lá em Pelotas, ô lugar gelado, hein? Isso aí fica lá no escanteio do Brasil. Depois disso aí é só o Oceano Atlântico. Aí o Celsinho dominou, meteu o lançamento, olha a bola que o Celsinho colocou, o Joel dividiu com o goleiro e empurrou pro fundo do Barbante, o Joel, o cruel matador do Tubarão. O goleiro ficou ali reclamando de um toque ali, mas ele deixou a bola no pé do Joel, né? E aí o Joel, ele dominou aqui no meio, saiu no contra-ataque e botou a bola no pé do craque do Londrina, no Celsinho, que novamente colocou o Joel na cara do gol. Daí o trabalho do atacante, o que quer fazer? Enfiar pro fundo da rede. 2 a 0 o Tubarão, e aí já tava assim uma surpresa, uma alegria danada, né? O Tenkat foi fechadinho pra respeitando o Pelotas, depois viu que poderia atacar. Aí ó, dois minutos depois, aos 14 no segundo tempo, novamente o Celsinho coloca o Paulinho na cara do gol, o Paulinho toca pra dentro da área, aí sobra no pé do craque que vem de trás, ó. E craque é craque, né? Léo Maringá bateu o rasteiro no canto, marcando o terceiro gol do Londrina. Pegou muito bem, o Léo Maringá, ele pega muito bem na bola, né? E pegou de longe, o Léo que é muito acostumado com...